Ouvir o rio Penteio, o rio percorre, corre em minha veia Correnteza, o coração bombeia O rio navega e lava o pensamento Leva o corpo todo como um navio Um rio que não tem beira Por um rio abismo, cachoeira Onde desagua-se, não tem mar e não tem margem Só um olho d'água, prota espelha Molha o azul do céu Ouve, só se ouve ouvir o rio Só se ouve quem de longe Lá de onde vem o rio Daqui se ouve pente Dentro ecoa a água Que deságua no azul vazio Serpente, serpenteio O rio percorre, corre em minha veia Correnteza, o coração bombeia O rio navega e lava o pensamento Leva o corpo todo como um navio Um rio que não tem beira Por um fio abismo, cachoeira Onde desagua-se, não tem mar e não tem margem Só um olho d'água, prota espelha Molha o azul do céu O molho d'água, prota espelha Molha o azul do céu E aí Legenda Adriana Zanotto